Oi, aqui é a Tais do Programa Interrogativo e a gente vai conversar sobre algumas coisas que você precisa saber sobre a história Valéria e a Cidade dos Mil Planetas. E caso você goste de falar sobre livros, filmes, séries, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais pra você ficar sabendo de todas as novidades e deixa seu joinha porque ajuda demais, ok? Então bora falar sobre muitas coisas dessa história. E Valéria e a Cidade dos Mil Planetas é a mais nova ficção científica barra space opera que a gente vai ver. Se eu não me engano, estreia no dia 21 de julho e a gente vai conhecer dois personagens super legais que é o Valéria e a Laureline e eles são agentes do espaço-tempo. A gente descobre que a Terra tá no ano de 2720 e eles são responsáveis por meio que manter a ordem no universo. Se tá acontecendo algum problema, eles são enviados pra algum lugar, alguma data diferente e eles resolvem esse problema. E nessa história do filme, eles vão ser enviados pra uma metrópole cheia de alienígenas diferentes, pessoas diferentes. Eles vão acabar percebendo que a raça humana está correndo sério perigo. E a primeira coisa que você precisa saber sobre Valéria é que é uma história baseada numa HQ. Eu acabei comprando essa versão aqui que vem outras duas ou três histórias e você acaba conhecendo o background, o passado desses personagens. O que foi muito legal porque eu já vou assistir o filme sabendo como eles se conheceram, o que aconteceu. Eu não vou contar porque eu não sei o que vai ter nesse filme, não é mesmo? Então vai ser uma coisa surpreendente pra vocês, caso vocês não leiam a HQ. Mas aí depois do filme a gente pode conversar, bater o papo, essas coisas da vida. Mas eu gostei muito, além disso, de entender por que é uma HQ tão importante pra ficção científica. O motivo de ter, sabe, influenciado uma geração, pessoal, ali de 1970 pra frente, teve essa HQ como uma base pra ficção científica, conheceu a ficção científica através dessa HQ. Só que assim, não é uma HQ que, ai meu Deus, que super aventura, que coisa maravilhosa, que, sabe, não é uma coisa assim. Mas é muito divertido porque eu acabei vendo a preocupação que eles tinham em relação ao meio ambiente lá em 1967, sabe? Não era uma coisa relacionada à violência ou política como a gente estava vendo em relação a todo esse material que foi produzido na época. Pelo contrário, eles estavam muito preocupados com o meio ambiente. Outra coisa muito legal é que você acaba vendo uma corrida espacial aqui antes de tudo isso começar. E foi realmente o pontapé inicial pra muitas coisas da ficção e da vida real também. E quando eu falo sobre ficção, eu falo também sobre influenciar histórias. E Valerian foi uma história que influenciou muitas outras, inspirou muitas outras. E quando eu digo inspirar, é que a gente encontra muitas, muitas, muitas semelhanças com Star Wars. Valerian foi lançado ali em 1967 e 10 anos depois, George Lucas lançou o episódio 4 de Star Wars. E sério, gente, a partir daí tem muitas semelhanças com a história, de verdade. O biquíni, o Han preso, enfim, muitos pontos parecidos. E os criadores de Valerian até criaram uma charge pra mostrar o quão parecido as coisas são. George Lucas não só bebeu da água como levou um pouquinho na garrafa e, né, jogou ali em Star Wars. Não vou dizer que é plágio, não sei se é plágio, fica aí. Mas muitas coisas como os trajes, os alienígenas, as naves... Sério, é muito parecido. Depois que eu li Valerian, eu fui meio que... Fiquei meio que boca aberta sobre tudo isso, de verdade. Outra coisa muito legal que eu vi na HQ e também nos trailers do filme é que tem uma variedade gigantesca de alienígenas. Sério, na HQ, nessas 3, 4 histórias que eu li, eu devo ter visto uma variedade ali de pelo menos 20. Sério, a imaginação desse pessoal quando criou Valerian e criou os alienígenas não está no gibi, de verdade. Assim, é fora desse planeta a criatividade que eles tiveram pra criar esses seres. São todos diferentes, todos com características diferentes, personalidade diferente, fazem coisas diferentes. Eu gostei demais disso e isso é inovador e sensacional. E eu espero que no filme eles coloquem sim essa variedade, porque, sério, gente, é surreal. Eu falei da história, falei, 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 mas uma coisa que eu quero muito falar é que o meu personagem favorito não é o Valerian, na verdade, é a Laureline. E é uma personagem, assim, muito, muito, muito parecida com a Princesa Leia. E ela é, sabe, independente, não me fica esperando o príncipe no cavalo branco e se tiver que brigar, ela briga. É uma coisa sensacional conhecer a Laureline, assim, do início da história até a Cidade dos Mil Planetas. E, sério, é uma personagem que eu gostei demais. E uma curiosidade muito legal é que, antes de 1967, na França, não tinha nenhuma criança com o nome de Laureline. A partir de quando a HQ foi lançada, os autores contabilizaram aí umas duas mil meninas com esse nome. Eu achei muito legal, porque ela realmente é uma personagem muito forte. E, por último, e não menos importante, caso você queira ler a HQ antes de assistir o filme, eu acho que Valéria e a Cidade dos Mil Planetas não vai ter muita coisa da HQ no filme. É, pelo que eu vi de trailer, pelo que eu li da HQ, não vai ter muita coisa. Vai ter ali a metrópole que existe na HQ e vai ter alguns elementos que são os alienígenas, essa variedade que eu falei. Mas eu acho que muitos elementos da história vão ser do volume 6, Ambassador of the Shadows, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas vai ser lançado em breve. E eu espero que seja lançado antes do filme, porque eu estou ansiosa pra conhecer essa história. E aí, você tá ansioso pra assistir esse filme? Eu tô bastante ansiosa por ser ficção científica e por ser baseado numa HQ tão antiga que inspirou tantas histórias ali, como eu falei pra vocês. E o que mais me deixa feliz, assim, é porque é uma HQ que, de outra geração, de pessoas de outra geração, que vai ser adaptada. Então eu tô muito ansiosa pra ver a reação das pessoas. E me diz também o que você acha dessa coisa aí de Star Wars. É plágio? É beber d'água? É o quê? Me diz aí que eu quero muito saber o que você pensa, ok? Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque ajuda demais. Vai aparecer uma bolinha aqui, provavelmente, e um outro vídeo aqui pra você assistir pra gente continuar esse bate-papo. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo. E tchau, tchau!